Fala galera, Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês, manos, uma nova série, criminoso camuflado. Ela é tipo assassino camuflado, só que diferente, entendeu? É bem isso. Então já deixa o like, se inscreve no canal que eu já vou explicar pra vocês. Manos, comenta aqui embaixo, sei lá, quero mais, ou comenta alguma coisa. Eu preciso, mano, de no mínimo 250 comentários neste vídeo, beleza? E, like, vocês podem deixar. 250 comentários, bora bater 250 comentários. Conto com vocês, beleza? Bora pra vinheta. Galera, como que vai funcionar? A gente vai entrar todo mundo pra dentro do mato. Hum, que delícia, adoro. Mato de quem? Ai, que delícia. Aí o que que acontece? No meio, a gente ali rodando, eu vou falar assim, fulano é o assassino e ciclano é a polícia, entendeu? A polícia vai ter que se virar pra achar o assassino, porque tá todo mundo sem o nome sobre os carros e sem o... Como é que fala? Mapa, sim. Sem o mapa. É, sem... Então, assim, e o bandido vai poder catar todo mundo. A polícia vai ter que descobrir quem que é o cabuloso, entendeu? Show de bola? Então vou aumentar pro dedo o mato. E se a polícia encostar no coisa, ele vai morrer? Deixa o like. Se a polícia encostar no... No coisa? Deixa o like. Hã? Se a polícia encostar em alguém que seja civil, vai morrer também? Vai. Não, vai morrer não. Vai morrer não. Vai morrer não. Fala assim, não, não é. Eu sou, entendeu? Ó, vamos lá. O Fred é o assassino, é o criminoso. Peguei o... Peguei isso, véi. E o Rexona é a polícia. Meu amigo. É como que eu ouça a vez que eu peguei o Rexona. Que jeito. Que jeito dele. Rexona. Traduzindo. Eita. Meu Deus do céu. Ixi. O Asi com a chão vai com a chão, óbito. Meu Deus do céu. Ele me achou, gente. Ó, gente, se vocês veem uma bate correndo atrás de outra bate, hein? É eu, viu? Polícia. Polícia. Cadê você? Polícia. Cadê a polícia, véi? Desavis. Para que eu não esteja correndo atrás da polícia, né? Cadê a polícia, mano? Ô, polícia. Se é o polícia que eu separei recentemente. Ô, polícia. Ai, bati na árvore. Te procura. Tô te procurando. Tô te achando. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá atrás de mim, véi. Ele tá atrás de mim, velho. Ele tá atrás de mim, velho. Ele tá atrás de mim. Mas é que eu tô... e eu tô... Mano, você tá aqui na... Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. É você que passou, para você que passou. Ele tá atrás de mim. Eu perdi. Eu perdi, eu perdi, eu perdi. O Cosme caguetou, doido. Ô mano, quem que tá atrás de mim aqui? Ô mano, é o Fred, véi. É o Fred que tá atrás de mim. O Fred tá se mentindo, mano. Ele tá atrás de mim, véi. Eu acho que eu acabei de te achar. Ô mano, o Fred me matou, véi. Eu matei? Você que bateu? Não, eu não matei ninguém, não. Quem foi que bateu em mim, então? Ah, eu tinha ensinado um pouquinho de você, eu acho. Quem que é? Ô Marco. Ô Marco. Eu acho que era outra pessoa que foi atrás de você, não era eu. Olha, mano, que cara arrombado, véi. Nós tem que lapidar um pouco mais a série. Meu Deus do céu, quem que é? Ah, achei um. Achei um. Meu Deus do céu. Eu tô correndo de todo mundo. A gente tem que lapidar essa série melhor, véi. Eu passei por trás das aves. Eita. Eu saí da linha. Pera aí, não tá valendo aqui não. Tá valendo aqui não. Eu vou lá nas perinhas pra ver cadê ele. Eu vou pra cá também, eu vou pra cá também. Cadê você? Ô Rexona, cadê o cara, Rexona? Eu já peguei três negros já. Ele tá atrás de mim de novo, olha lá, ó. Ele tá atrás de mim de novo. Não sou eu não. Cadê tu? Cê não sabe, né? Cê não sabe. Cê não sabe. Do jeito que tá vindo ali. Eu? É eu. O Rexona tá mentindo. Ele tá mentindo, Rexona. É ele, Rexona. Sei que é ele, mas cadê você? Cadê você? Eu sou cego, então. Quem é que tá comigo aqui? Quem é que tá comigo aqui? Quem é que tá comigo aqui? Quem os dois tá comigo aqui? Não sei. Fala, quem que é tu que tá comigo? É tu. Então, beleza. Aqui, ó. Quem que é esse aqui que tá comigo? Quem que é esse aqui? É eu. É eu. É a polícia, é a polícia, é a polícia. Peguei você, Fred. Pegou. Prendeu, prendeu, prendeu. Beleza, beleza, beleza. Agora é aleatório de novo. Aleatório, tá? Ah, não? Vamos lá. Mano, que isso, velho. O Fred te bateu no cara enquanto eu tava em frente. Eu nem retivei perto de agora nenhuma e ele falou que era eu, então. Ah, mano, nós temos que melhorar a série, mas ficou bom, velho. Eu gostei da série. Eu gostei. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, ó. Tem que voltar pra terra. Pô, asfalto? Não. Fica todo mundo aqui, velho. Eu também não sei voltar. Fica todo mundo aqui, vamos lá. Eu não sei onde vocês estão. Eu sou assassino. Meu Deus. E o Fred é a polícia. Qual o Fred? O Unicore. Unicore, beleza. Beleza, beleza. Ferrou, tava perto. E você conseguiu, Michael. Matei. Aí veio o Michael. Matei mais outro aqui. Peguei. Não sei se eu sei o Michael. Peguei. Você bateu em mim, Michael. Matei em mim. Eu bati no você? Eu acho que sim você. Ó, mano. Nós temos que dar uma lapidada nisso aí, velho. É tua aqui. Pera aí. Pera aí. Aqui, ó. Eu vou botar pelo menos as bolinhas. Como assim? Não entendi. Serão. Tem algo de errado que não está certo aqui. Está todo mundo fugindo de todo mundo. É, só bagunça. Aí, ó. Eu botei as bolinhas. As bolinhas. Eu ponho também? É, você põe também. Eita. Eita, que gostoso. Aí, você consegue identificar um criminoso. Não, você consegue identificar todo mundo. Você não vê de ninguém, velho. Não vê de ninguém. Não, eu estou correndo aqui no meio. Sem rumo, sem nada. Sem perspectiva de vida. Sem perspectiva de vida? Ó, gente. Está vendo essa nova voz que vocês estão escutando? Pois é. Um novo recruta. Um novo recruta. É um novo recruta. Um novo recruta. Já é rente. Parece que tem gente boa pra caramba. Eu acho que é uma equação, gente. Será que? Será que é true? Não. Não me acha não. Não me acha não. Eu juro que eu vi dois puto passando por mim. Eu acho que era o Michael querendo me matar. Mas eu fui mais rápido que a morte não. Você que bateu em mim? Espera aí. Eu bati em mim. Bateu em mim não. Você está doidão? Você que bateu em mim. Você bateu em mim. Não. Não bati em mim. Não bati em mim. Não é você. Peguei um aqui. Matei um aqui. Ai meu deus. Ah, não. Ah, não que era ele. Ah, mei que venho. Tá de brincadeira que o Michael... Matei! Mano, ele é muito verme! Mas ele muito verme mano. Então eu já sei onde vai que vai. Ele fica de boa. E de nada ele vira e te bateu. Ele fica de boa. É muito bom. Mano, muito verme. Tem que usar de mãe né. Vai então, perdeu. Meu Deus, que nem maluco aqui. Tô sozinho, tô alonho. Inclusive, o Michael diz, vai fazer minha chave. Desafio. Tá sem emoção, tá sem emoção Aí eu só queria ficar com ela atrás de mim só pra poder gritar um pouco Se não, eu escutei uma parte desacelerando aqui Eu escutei um cara que morreu desacelerando aqui Eu tô fazendo a dança da chuva aqui em conta do árvore Sai de mim, cadê? Sai de mim, cadê? Perdão Passa os seus coordenados, Microsoft Ué, quem que tá aqui? Quem que tá aqui? Obrigado Tá todo mundo com medo de todo mundo, né? O que que é isso que é isso? A TINI 1 Era PM, era o que? PM sou eu, né? A TINI 1 aqui, era o... O velho, mas minha placa tá escrito Não vale Não vale Não vale Não vale Ah, mano Deixa o like aí, rapaziada O que que vocês acharam da série? Vocês acham que dá falta uma limpidade? Pô, mas minha placa tá escrito OVOSOFT, mano O tipo, como eu sabia OVOSOFT pode ser várias pessoas Não Todo mundo tem que tirar as placas Todo mundo tem que tirar as placas, né rapaziada? Deixa aí nos comentários aí o que que a gente pode mudar Beleza? Eu vou ficando nessa Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus e até a próxima aí Falou